Mais uma, MC Danado, ha ha, funk da capital, quartinho Produções, pega, pega a visão Meilo quente, crescente, o céu é o limite da mente Do forte pra uns eu sou um doente, pra outros apenas um louco Com sorte é que ele não sabe o que eu passei na vida Se ele soubesse até ia chorar e se ele chegar só com história sofrida Imagina se ele tivesse que pô Digo sinceramente, Deus quem escolhe, quem brilha na terra Papel, caneta e a mente, armamento pesado pra eu ir pra guerra Sofrimento já era, é águas passadas de um erro de mágoas que eu tive na história De glória na volta eu sofro na ida, mas valeu a pena por ter a vitória Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Do recalque eu tenho dó Meio louquente crescente, o céu limitidamente do forte pra uns Eu sou um doente, pra outros apenas um louco com sorte É que ele não sabe o que eu passei na vida Se ele soubesse até ia chorar E se ele chegar só com a história sofrida Imagina se ele tivesse o que pô Digo sinceramente, Deus que escolhe quem brilha na terra Papel, caneta e a mente, armamento pesado pra eu ir pra guerra Sofrimento já era, é águas passadas de um erro de mágoas que eu tive na história De glória na volta eu sofro na ida, mas valeu a pena por ter a vitória Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Do recalque eu tenho dó É zicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Eu vou te desculpa Eu vou te desculpa Vou te desculpa Eu vou te desculpa Eu vou te desculpa Eu vou te desculpa Eu vou te desculpa Obrigado.